Oi, oi docinhos! Bom, no vídeo de hoje vai ser o primeiro Candy Responde daqui no canal. Nesse vídeo eu vou estar respondendo algumas perguntas de vocês, meus inscritos, que me enviaram perguntas lá pelo Instagram, nos stories e em uma postagem que eu fiz. Então, vamos pro vídeo! Bom, antes de começar, eu queria mostrar pra vocês o que eu comprei, gente. Olha que bonitinho! Eu não sei porque eu comprei isso, já que aqui no Brasil não faz frio o suficiente pra usar, mas eu achei tão bonitinho que eu tive que comprar. Adorei! Então, vamos começar com as perguntas. Primeira pergunta. A Mora Cosplay perguntou, onde você compra suas roupas fofinhas? Bom, gente, tem muitos lugares que vocês podem comprar roupas fofinhas. Eu costumo comprar as minhas com as minhas amigas mesmo, porque, assim, as minhas de lunita, daqui é o estilo que eu mais uso, eu costumo comprar com as minhas amigas, quando elas anunciam nas seias, ou só comentam assim, oh, eu tô vendendo tal coisa. Ah, e eu costumo comprar com elas. Mas, tem várias lojas, vários lugares que vocês podem estar comprando roupas muito fofinhas, que são no Facebook, mas nas páginas, né, Lorita Sayers Brasil, Lorita Sayers BR, essas páginas. E também tem uma que é venda e troca de moda asiática, também tem bastante coisa legal. Na Liberdade vende coisas fofinhas também, roupas muito legais e bonitinhas. E em shopping, dependendo do estilo que você quiser, se não for da Lorita, se for mais pro kawaii ou o jam, você encontra bastante coisa em lojas como Forever 21, da Renner também, da Marisa tem. Tem bastante coisa nesses estilos, que são vistas blusas, vistas mais fofinhas, saias de prega, várias coisas muito fofinhas mesmo, que você pode encontrar facilmente em lojas comuns. A próxima pergunta é da Jessica Lincar, beijinho Jessica, saudades. A pergunta vai aparecer aqui, tá gente? Ela me perguntou sobre como foi a reação da minha mãe quando ela conheceu a moda da Lorita. Bom gente, a reação da minha mãe foi a mesma que a minha, até porque assim, a gente conheceu a moda da Lorita no mesmo dia, naquele Meme Party que eu contei pra vocês no outro vídeo, que vai aparecer o card aqui, pra quem ainda não tiver assistido. conhecemos o mesmo dia, então ao mesmo tempo a gente pensou, ai meu Deus, que coisa linda, eu quero fazer parte disso. E aí, começamos a usar a Lorita meio que ao mesmo tempo, sabe? Porque a minha mãe, ela já gostava de coisas antigas, da época vitoriana, assim, até antes de mim. Então quando ela viu a Lorita, ela gostou muito da moda e ela quis usar também, assim como eu. Então, foi basicamente a mesma reação. A Kaguya Chubchub me mandou uma pergunta de essa, beijinhos. Ela me perguntou, me pediu pra dar dicas de onde eu comprar coisas kawaii. Bom, se você estiver falando de acessórios, eu acho que é mais fácil, porque se você for em qualquer lojinha, lojinha chinesa, aquelas lojinhas de bijuteria, e ir na seção infantil, você acha muita coisa super kawaii. Ótimos exemplos, eu tô com vários exemplos aqui. Esse lacinho, esse daqui, esse daqui, essa presilha da My Melody, e essa outra presilhinha, tudo isso eu comprei na seção infantil de lojas. Esses anezinhos eu comprei no Mimiparty, que é um evento de cultura kawaii, organizado pela minha amiga, que é a Mimatsuda. Então, quem quiser vir no evento, venha pra São Paulo, venha pro evento, porque lá vende muita coisinha kawaii. Esse daqui eu comprei na Lolita Seios, que eu já tinha mencionado pra vocês, que vende várias coisas legais, e esse foi em um cabelô. Então, assim, é muito fácil você encontrar coisas kawaii em lojas, assim, que você, às vezes, não esperava. Então, se você estiver falando de acessórios, vai em qualquer loja na seção infantil que você vai encontrar coisinhas muito fofas, que você, com certeza, vai servir pra muitos estilos diferentes. Tanto como Lolonita, Decora, Fairy Cane, vários estilos, você encontra. Até menreira, menreira também, você encontra. Até o tchuk que você tinha comentado, Jéssica, queria usar. Você encontra, assim, umas coisinhas com temática de espaço, assim, de planetinhas. Nossa, isso aí foi cheio de lojinhas, assim, que eu já vi. E roupas, como eu já tinha mencionado, dependendo do estilo, você encontra até em shopping, senão é uma coisa muito difícil de encontrar. A Jéssica, lá em casa, me mandou mais uma pergunta. Muitos beijos pra vocês, Jéssica. Essa foi um pouco mais difícil. Ela perguntou, de todos os meus outfits, qual é o meu favorito e por quê? Olha, isso realmente é uma pergunta difícil, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca parei pra pensar em qual seria o meu outfit favorito. Mas, assim, se for pra escolher um só, eu acho que seria o Kyozenoki Matsuri desse ano, um que era com temática de Páscoa. Eu acho que aquele foi meu favorito de todos. Eu gostei muito de como ficou o resultado daquele outfit. E eu acho que se eu tiver que escolher um outfit favorito, eu acho que é aquele. Vou mostrar a foto aqui. Espero que vocês também gostem. Me contem a sua opinião aqui embaixo, gente. Dos meus outfits, qual você mais gosta? Me conte aqui, porque eu quero saber de vocês também, gente. O meu é esse que eu mostrei aqui. Mas eu quero saber qual vocês acham que é o meu outfit favorito de vocês. E deu pra entender? Bom, a Bá Moreira, muitos beijos, me perguntou quando eu comecei a ter esse gosto por personagens. Eu não entendi muito bem essa pergunta, porque, assim, eu acho que você tá confundindo algumas coisinhas. Porque, assim, a moda Lolita, ela não é exatamente assim, não são personagens. Ao contrário do cosplay. No cosplay, as pessoas têm essa ideia, o objetivo é esse, de você imitar o personagem. Mas Lolita não é isso. Lolita é uma moda que nós usamos, porque nos sentimos bem, achamos bonito. E nos vestimos assim, mas somos nós mesmas, entende? Não somos personagens. Então, se for nesse sentido, assim, se você estiver confundindo, Lolita, quer dizer, achando que Lolita tem uma relação com personagens, não tem. Então, só pra esclarecer isso. Agora, eu estive perguntando quando eu comecei a gostar, por exemplo, de anime. Eu acho que foi em 2015, mais ou menos. Ou 16, por aí, nessa época. Que eu comecei a assistir anime, e aí eu passei a gostar bastante. E a partir disso, também passei a me interessar mais por cultura japonesa, essas coisas. Então, eu acho que quando eu comecei a gostar de personagens, assim, foi em 2015. Mais ou menos, por aí. Próxima pergunta é da Costa Bebelli. Muitos beijos. Me perguntou. Moda Lolita é muito cara? Pra ter o seu guarda-roupa de hoje, você teve que gastar muito? Sim, Moda Lolita é cara. Não dá pra dizer que não é um hobby caro, porque é sim. Principalmente, se você quiser ter coisas de burando. Burando é caro sim. Mesmo comprando de segunda mão, não é barato. Mas, também dá pra você economizar e conseguir coisas que não sejam, assim, tão caras. Como, por exemplo, você pode fazer você mesma. Você pode comprar o tecido. Se você costura, você pode você mesma fazer. Ou pedir pra sua mãe, avó. Ou contratar uma costureira pra fazer. Assim, eu acredito que sai um pouco mais barato. Também pode comprar em lojas nacionais, porque tem muitas lojas nacionais de Moda Lolita, que são muito boas. Eu vou deixar o link aqui em cima de um vídeo que eu fiz só sobre lojas nacionais de Moda Lolita. Que eu acho que vai ajudar muito vocês que estão querendo começar agora. Então, essas lojas, elas têm preços, assim, bem mais baratos do que buranda. Então, eu acho que é melhor pra quem está começando. Sobre mim, se eu gastei muito pra ter o guarda-roupa que eu tenho hoje em dia? Sim, mais ou menos. Depende, assim, porque as coisas de buranda eu gastei, sim, bastante. Porque o buranda é caro. Mesmo eu comprando de segunda mão. Mas, eu não tenho só buranda. Eu também tenho coisas que são off-brand, coisas de brechó. Porque, em brechó, tem muita coisa que serve pra Lolita. Serve muito bem, sabe? Principalmente blusas. Tem muita blusa que serve pra Lolita. Eu aconselho vocês irem dar uma olhadinha aos brechóssos quando estiverem precisando de blusa Lolita. Porque vocês encontram bastante coisa legal. Então, eu gastei, sim, com duas coisas de buranda. Mas, também tem coisas que são de lojas nacionais e handmade que eu não gastei muito. Então, eu acho que depende. Dá sim pra você usar uma da Lolita sem gastar tanto assim, entende? A próxima pergunta é da Coraline Peach. Ela me perguntou como eu aderi à moda Lolita. Bom, eu conheci a Moda Lolita no Mimipark de 2016. Na verdade, antes eu já conhecia mais ou menos. Eu já tinha visto nos animes, em alguns clipes de música japonesa eu tinha visto. Eu tinha uma noção muito vaga de Moda Lolita. Eu sabia que existia. Mas, quando eu fui no Mimipark, eu fui só pra conhecer mesmo, pra ver o evento. Foi quando eu conheci a Kemi. Quando eu vi, de verdade, a Moda Lolita. Eu me apaixonei. E aí, eu falei. Oh, meu Deus. Isso é tudo tão lindo. E eu quero ser igual a elas. Eu quero usar essas roupas. Aí, foi quando eu decidi que ela também queria ser uma Lanita. E aí, então, foi a partir disso que eu decidi que eu queria ser uma Lanita. E aí, pra aderir, de verdade, a Kemi me ajudou muito, muito, muito. Tô muito grata por ela, de verdade. Sem ela, eu não seria uma Lanita hoje. Porque a minha madrinha me ajudou demais. Com vestido. Ela me vendeu vestidos. Ela me ajudou com as regras e tudo. Então, aí, aos poucos, as coisas foram ainda, ainda foi dando certo. E eu fui montando outfits mais legais com o passar do tempo. Foi assim que eu aderia a moda da Lanita. A próxima pergunta é da Marisol. Beijinhos. Ela me perguntou, assim, você se veste apenas assim ou, às vezes, também usa roupas comuns? Bom, eu me visto assim praticamente sempre. Sempre que eu vou sair, eu me visto de Lanita, assim. Porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu sempre uso, mas, às vezes, não dá tempo de você estiver aqui no mercado agora. É, agora eu tô arrumando pra gravar, mas... Se eu não estivesse e eu falasse que a pessoa vinha no mercado, padaria, em algum lugar, assim... Não daria tempo de me arrumar toda só pra ir ali. Então, nesse caso, eu não iria de Lanita. Por uma questão bem simples de não dar tempo de se arrumar. Mas, só nessas ocasiões que eu não uso. E também pra ir pra escola, porque, infelizmente, eu preciso usar o uniforme. Então, eu uso o uniforme com esse monte de coisinhas. Sim, eu vou pra escola com todas essas coisinhas e não tem problema nenhum. Mas, infelizmente, eu não posso usar o Lanita. Muito triste isso. Mas, espero que tenha respondido bem essa pergunta. A próxima pergunta é da Lolo. Beijinhos, Lolo. Ela perguntou, quantos anos você tem e em que grau escolar você está? Bom, eu tenho 16 anos, faço 17 esse ano. E estou no segundo ano do ensino médio. O Jeff me perguntou, qual é o seu sonho? Hum, olha, eu tenho vários. Mas, só pra falar, o maior de todos... São dois, na verdade, são os maiores. Ser minha cantora e atriz famosa, ter reconhecimento pelo meu trabalho como artista e conhecer o Japão. Eu acho que esses são os meus maiores sonhos, embora eu tenha vários. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Próximo vídeo. Tchau! Tchau!